Aos poucos, a coleta alternativa e o serviço convencional vão tentando limpar a nossa cidade, a cidade de Teresina, do lixo que ficou acumulado aí depois de cinco dias de paralisação deste serviço que é tão essencial. Mas as alternativas encontradas pelos moradores da capital até aqui são as mais diversas e possíveis e em alguns casos geram custos adicionais ou mais transtornos. Transportes alternativos, como até carroças, estão sendo utilizados para o recolhimento do lixo. É que o consórcio Teresina Ambiental passou cinco dias com seus serviços paralisados, mas os caminhões já foram liberados para realizar a coleta desde a última segunda-feira. O problema é que nas ruas da cidade não é isso que se vê. Este condomínio, localizado no bairro Morros, zona leste de Teresina, possui um pouco mais de 100 moradores. Eles decidiram se mobilizar e contratar os serviços terceirizados de uma empresa para fazer o recolhimento do lixo. Geralmente eles cobram por carrada, uma carrada pequena, 40 reais na carrada de lixo levado. Para a gente retirar esse lixo do condomínio, geralmente gira em torno de quatro carradas, cinco carradas. E se a gente toda semana está pagando este valor, termina onerando o condomínio e aí não é o que a gente quer. Essa realidade está presente também em outras regiões da cidade, como no bairro Pirajá, zona norte da capital. Aqui se acumula um lixo a céu aberto, mesmo a prefeitura contratando 60 veículos a mais para realizar o serviço de limpeza emergencial. A rua fica a poucos metros da Universidade Estadual do Piauí. A prefeitura vem, tira o lixo, no mesmo dia já começa, aqui virou realmente um ponto de descarte. São pedaços de árvores, fiações, pneus, materiais de construção, lixo doméstico e até móveis. Objetos que podem armazenar água acumulada, servindo de criadouros para o mosquito Aedes aegypti. 90% desses moradores daqui tiveram chikungunya. Eu mesma ainda hoje estou com sequela. A senhora acha que é devido o lixo acumulado? É, com certeza. Tentamos informações sobre que tipo de veículos pode fazer a coleta, podem fazer a coleta e quais estão sendo cadastrados pela prefeitura. Mas nossa produção não obteve resposta junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitacional, que é a Sendu. O secretário James Guerra preferiu não conceder entrevistas sobre o que levou a gestão do setor a essa situação por duas vezes nos últimos três meses. Então fica aqui o espaço no Notícia da Manhã para esclarecer essa situação.